5h50 Um salto para o futuro 6h50 Novo Telecom 7h20 7h50 Jornal 8h 8h 9h Hora da criança Jornal aleatório Do Fabio William Menino muito maluquinho Hora da criança Duas horas Horas para Duas horas Duas e meia Família Dinossauros Três horas Informecial Não, mentira, mentira Não quero Informecial da Polishop Oxe Três e meia horas no filme 5h50 5 minutos 5h10 Mister da Ilha do Tesouro 5h35 Videogame Do Calo Schmidt De Verão 5x55 Aleatório Puto com Seis horas Estrudebob Seis e meia Meia Férias da turma Da Mônica Sete e meia Rebelde Oito e meia Ser saudável Desnutrição infantil Nove horas Repórter Brasil Longe 11 horas 13 e 11 15 minutos 12 e 15 O dia Quarta Deus Declado E marido E Fábio William Fábio William Amém 15 América Amém 15 América Latina Tal como somos Vamos para as Duas Programa Estibulgado 3 horas Encerramento Feito